A gente vai passar para a fala do nosso debatedor, o professor Gastão Wagner, que também terá 30 minutos para fazer o seu debate. Eu queria fazer aqui o registro da satisfação nossa de contar aqui nesse debate com um dos grandes militantes formuladores do SUS, da reforma sanitária e da saúde coletiva brasileira. Gastão, por favor. Bom dia. Eu preparei o improviso do debate. Eu vou passar para vocês. Eu já sabia o que eles iam falar. Eu tenho que debater. Eu queria agradecer o convite do Eide, do Augusto, do Ministério da Saúde, para estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra estar particularmente nessa mesa, que é discutir o acesso, a qualidade da atenção básica no Brasil. Participar com o Armistone, da Inglaterra, a Ana Luizano, do Canadá. Então, é uma honra bastante grande. E é um desafio. Eu fico... estou numa camisa de sete bares aqui com uma dificuldade bastante grande. Eu não tenho competência e não teria arrogância de comentar e de fazer uma crítica às exposições, aos projetos de atenção primária da Inglaterra e do Canadá. Então, o que eu consegui fazer enquanto ouvia, é ouvir essas experiências, o eu verso, a nossa experiência que eu já conheço, e tentar compartilhar com vocês problemas. Tentar compartilhar com vocês alguns dilemas. O debatedor implica exercer uma certa capacidade de espírito crítico, falar do que está faltando. Faltar. Falar do lado não iluminado da vida, né? E eu pensei em fazer isso aqui. Tentar fazer com vocês. Então, o que eu vou apresentar para vocês, que não são... é um mosaico, é uma série de pontos que eu fui identificando, que eu chamaria de impasses, de dificuldades que nós temos, em geral, na implementação, na construção do Sistema Único de Saúde, da Política Pública de Saúde, mas com ênfase, particularmente, em relação à atenção básica de saúde no Brasil, à estratégia de saúde da família. A metodologia que eu vou usar é o seguinte, nós fizemos muita coisa pelo SUS, nós todos, trabalhadores, gestores, municípios, estados, muita coisa necessária, mas não fizemos o suficiente. Vamos usar esse conceito aí de necessário e suficiente? Então, a gente tem uma série de problemas, uma série de desafios, né? Essa série de problemas, essa série de desafios, vários temas que a gente nem fala sobre isso que estão fora da agenda, a gente tem uma dificuldade de sustentar uma discussão específica sobre a atenção primária à saúde, sobre a atenção básica à saúde. Esse encontro de atenção básica à saúde, óbvio que a atenção básica tem que fazer parte do sistema, mas, enfim, essas dificuldades geram uma ambiguidade na nossa cabeça, na nossa dos brasileiros. A ambiguidade, talvez, entre vocês que estão aqui, seja um pouco menor do que a maioria do povo brasileiro, mas, com certeza, apesar de estar na Constituição, há uma dúvida na sociedade brasileira se nós vamos construir, de fato ou não, um sistema nacional único de saúde à semelhança da Inglaterra e do Canadá. Está na lei, mas não está no concreto, não está na real. Essa ambiguidade, essa dúvida, ela é mais grave em relação à atenção básica à saúde. O programa de estratégia, a estratégia de saúde da família, a política, é um dos grandes eventos de política pública brasileira, os números que o Louvestre apresentou hoje, que o ministro Padilha apresentou ontem, atestas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, quantos de nós confiamos na eficácia, na legitimidade, da capacidade de acesso, de acolhimento, de 60%, de 70%, de 80% dos serviços de atenção básica brasileiros. Eu queria, então, o meu papel aqui, não é apresentar solução para esses problemas, mas dizer que nós temos que aproveitar esse encontro para colocar na agenda também esses problemas, também as soluções novas que estão nos desafiando. O SUS e a estratégia de saúde da família, com a nossa singularidade, com as nossas jabuticabas, mas é muito inspirada na tradição inglesa, na tradição sueca, no informe Dawson. 80% das diretrizes do SUS estão no informe Dawson, que o exame do Canadá repete aqui hoje, a universalidade, a integralidade, que eles chamam de modo compreensivo, que é abordar a saúde, o direito à saúde, a ideia de sistemas, de rede, a invenção da atenção primária à saúde, não como medicina comunitária focada, não como ações só de saúde pública, de promoção, mas como capazes de atender, nós devemos tudo isso a essa tradição europeia, particularmente a essa tradição inglesa. Em que medida, aí não se trata que se a gente começar a responsabilizar tal governo, tal gestão, tal cara, essa discussão paralisa. Ainda que em algum momento isso tenha que ser feito, nós temos que pensar um pouco sobre a genealogia, sobre a nossa história, o papel, o discurso da sociedade civil, o discurso dos profissionais de saúde, da gestão, em relação à atenção básica. Vocês estão vendo que eu estou dando volta aqui, né? Freud, explica. Com a dificuldade de entrar na tarefa. O bichão de velho te chamava pré-tarefa esse negócio. Vocês deixaram eu continuar enrolando vocês aqui, falando de que você tem uma elogia, de filosofia, elogia na Inglaterra. Oi, o que você me arrumou hoje? Bom, falando de epistemologia ainda, houve um filósofo pernambucano chamado Chico Sainz, não sei se vocês lembram dele, que dizia que o problema são problemas demais, né? É o conceito de complexidade brasileiro. A gente tem um conjunto de fatores. Então, não tem uma solução básica para a consolidação do SUS, ou mesmo, principalmente, da atenção básica. Eu vou me dar o direito de falar da atenção básica e ver o SUS como background, como referência. Então, eu vou levantar alguns pontos que eu estou achando que é o debate aqui, que são importantes, que eu acho que a gente deve aprofundar o diagnóstico. E algumas soluções. Tendo em vista que a gente tem já um acesso, uma abertura de quase 100 milhões de brasileiros, ou seja, tem um esforço já construído, necessário, mas não suficiente, o tema da gestão do que nós temos é um tema muito importante. E o tema da gestão da atenção básica, ela tem que ser uma gestão em rede de atenção básica, precisa estar articulada ao serviço especializado, ao serviço de urgência, ao serviço hospitalar. Nós precisamos avaliar os resultados do que nós fazemos, mas, frequentemente, é um risco. Eu vou tratar essas ambiguidades, essas nossas dificuldades, elas acabam gerando alguns dilemas. Eu ando muito preocupado com o endeusamento do gerencialismo, como o gerencialismo é um conceito que alguns autores estão usando, e isso transferido para a área da saúde, para a área da educação, é um desastre bastante grande, de imaginar que estratégias de linha de produção, de padronização, de gestão com base em resultados, que tem uma eficácia grande na indústria, na produção de coisas, onde o objeto de trabalho são materiais, ácido, plástico, metal, petróleo, capital, coisas, e que não tem a mesma eficácia, em vez de qualidade, eu estou usando eficácia. A mesma capacidade de resolver problemas, quando o objeto de trabalho, entre aspas, são pessoas, na área da saúde, na área da pedagogia, ou seja, essas metodologias de gestão com base em resultado, de não envolver os trabalhadores, de pensar e retirar cada vez mais a autonomia, a responsabilidade, a motivação das equipes de saúde, e passar isso para indicadores, eu fico muito receioso de que o aperfeiçoamento da gestão no SUS se passe dessa forma. Porque o trabalho de saúde, as práticas de saúde, tem muito mais a característica de práxis do que técnica. Agora, esse é chifre, né? É importante dizer isso. Quando a gente lida com pessoas, nós precisamos da técnica, nós precisamos do protocolo, nós precisamos do padronizado, nós precisamos de meta, nós precisamos do planejamento. Só que como a construção de saúde, a lidar com risco, lidar com pessoas, a formação de pessoas é tão complexa, tem tantas variáveis, que não tem nenhuma linha de cuidado, nenhuma linha de produção capaz de pegar isso. E outra coisa, essa complexidade leva a uma singularidade dos fenômenos bastante grande. Isso tanto do ponto de vista dos arranjos, dos modelos de gestão, quanto dos próprios projetos terapêuticos. Isso faz... O Richard falou que há fatores inexplicáveis de crise de qualidade. Eles têm alguns fatores que são inexplicáveis que é difícil de explicar porque não está havendo qualidade em equipes que estão bem formadas, que estão com recursos materiais. Porque tem uma dimensão do trabalho de saúde, que são os profissionais, que são os trabalhadores, que são os usuários, que são os pacientes. É que se a gente não estiver motivado, com vontade, com gana, com desejo de curar, de compreender, não tem protocolo. Não tem chefe capaz de governar esse ato singular. Se a gente... Vários municípios estão adotando protocolos de retirando das equipes de saúde a autoridade dos médicos de família, a autoridade para lidar com a sua agenda, passando isso para algum controlador externo inspirado no marketing que é. Então, com o dilema, nós não podemos deixar de avaliar resultados, nós não podemos deixar de lidar com metas. Mas nós temos que pensar modelos de gestão muito centrados na ideia de democracia institucional, de congestão, de motivação. Os indicadores precisam ser construídos de forma conjunta, articulada. A representante do Canadá falou na conta de um controle tanto técnico, tanto por parte do sistema, quanto por parte da população, por parte da sociedade, ou seja, um controle cultural. Então, um dilema é se como é que nós pensamos, inventamos um modelo de gestão. Muita coisa já está inventada nessa tradição do informe d'Alson, nessa tradição europeia do sistema de saúde. A ideia de atenção primária, de sistema, de rede, de integração entre os serviços. Agora nós apresentamos equipe multiprofissional. Como pensar isso no terceiro milênio? Como pensar isso fugindo dessa praga, dessa praga que desconfia dos trabalhadores? Dessa praga contemporânea. Então, um dilema que eu queria chamar para vocês é o seguinte, como é que nós avançamos motivando, envolvendo os trabalhadores? Um dos problemas grandes do SUS, o SUS é um sistema público. O Estado brasileiro, mesmo o sistema público em geral, no século XX, encontraram muita dificuldade de legitimação pela burocratização, desumanização, custo crescente. A tradição do Estado brasileiro é uma tradição clientelista, privatista, de corrupção, que as corporações, que os grupos de interesse da elite brasileira pedem o recurso público para a política pública e fazem uma reparoqueação disso. Então, nós temos uma tradição, uma dificuldade muito grande de desenvolver modelos de gestão pública. No SUS, por ter esse grau de descentralização, essa tradição que o houvesse fez referência, o Canadá para a descentralização nas províncias. O Quebec tem suas características, a Alberta, as suas características. Aqui nós vamos até a cada município. Então, a dificuldade de criar rede, a dificuldade de criar sistema é bastante grande. Eu tenho a impressão, não tenho a solução, mas que nós devemos lutar, nós trabalhadores, profissionais, partidos, ativistas do direito à vida, do direito à saúde, para diminuir a influência do governo do SUS, dos governos. Essas políticas que foram apresentadas ontem, aqui e hoje, estão sujeitas a zigue-zagues. A fragilidade da construção no Brasil está muito grande. Campinas, a cidade de onde eu venho, o SUS está em declínio, em desconstrução. Político partidário, uma notícia ruim. Nós estamos diminuindo o número de equipes de saúde e da família. Todos os diretores do SUS estão com carta de demissão contra a politicagem de prefeito, de vereador, de escambau. então, a dimensão do teste do direito está muito difícil. Nós podemos estudar a tradição da Grã-Bretanha, que se tem um sistema público que não está sendo privatizado, porque aí o que é ser dos neoliberais é, tendo em vista isso, privatiza, privatiza, traz a lógica do mercado para dentro do SUS. Aí você nega os princípios do informe da aula, você nega os princípios dessa tradição. A tradição, o desafio nosso, o SUS, da atenção básica, é pensar o direito à saúde, é criar esse ambiente de solidariedade. Nós precisamos ter muito cuidado de trazer a competição para dentro. A competição para dentro do SUS, para o grau. Tem que ter controle, não pode ser improdutivo, não pode ganhar mesada, tem que ganhar salário, tem que haver avaliação de desempenho, todas essas coisas, de forma de construção. Mas, por outro lado, o mercado, saúde não é negócio. O mercado não conseguiu resolver o problema de saúde pública desde os séculos de 18, 19, a humanidade sabe disso, o Estado tem que interferir, senão vira barbárie sanitária, e a partir de 1920, o informe Dalson diz que o mercado não dá conta de regular a assistência à saúde, o cuidado da saúde também. Não é só a saúde pública, não dá conta. Por isso precisamos de sistemas públicos. Então, trazer essa lógica não dá certo. Mas, no Brasil, nós temos tradição de sistemas públicos com a interferência do poder executivo, do legislativo, da política partidária, dessa transitoridade, que funciona, que são as universidades públicas, federais, não são perfeitas. Então, a nossa cultura do piniquim, nós também podemos pensar um SUS que vocês, médicos de família, enfermeiros de família, não tenham que mudar de cidade, de bairro, de emprego, de carreira, a cada mudança de prefeito, a cada mudança de... o papel da atenção base, eu queria que vocês refletissem nisso. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Nós estamos revando contra a maré, a maré da tradição médica, da concepção de política de saúde com base no mercado, mas nós estamos também remando contra a maré da medicalização, de pensar a saúde como... Como é que chama? O consumismo. Ou seja, o sonho do SUS, e particularmente da estratégia de saúde famílica, nós somos pobres, nós brasileiros, não somos mais pobres, mas somos muito pobres, mas a gente é ousado, a gente é orgulhoso, a gente é arrogante, a gente queria garantir não só o direito à saúde, mas o tema da qualidade, que é mais do que a qualidade, o tema de mudar os paradigmas e as práticas está presente desde o começo. Por isso que nós começamos com a equipe multiprofissional e não somos médicos. Nós pensamos, as práticas da atenção básica, nós pensamos de uma forma ampliada, centrada nas pessoas, clínica centrada nas pessoas, clínica ampliada, clínica compartilhada, é isso que o Canadá está tentando fazer, com a gestão do projeto terapêutico, do diagnóstico, envolver cada paciente. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa ousadia, que a gente aposta na capacidade, de aumentar a capacidade de co-governo, da vida, de si mesmo, dos outros, de cada um de nós, além de querer controlar a intervenção, além de querer controlar a diabetes, nós queremos invertir a medicalização, a hiatrogenia, valorizar a promoção, valorizar o cuidado. A nossa terapêutica é o remédio, é o procedimento, é a fisioterapia, mas é a escuta, é a palavra do outro, é a educação e saúde, é a formação para a vida. Então, é um desafio muito amplo, é um desafio muito, que a gente precisa se desenvolver. Nesse sentido, lidar com evidências, incorporar evidências na enfermagem, na odontologia, na medicina, é muito importante. mas não precisamos mais do que isso, porque nós precisamos de ajudar as pessoas, ajudar cada um de nós, ajudar a população a lidar. Porque 50% da população brasileira, talvez, por condições sociais, por formação subjetiva, por marcas, pelo padrão de comida que está sendo feito, pelo padrão de... Como é que essas pessoas podem, cada um e nós, coletivamente, reagir contra isso? Além de proibir um monte de coisa, isso depende de cada uma das pessoas. Então, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, a possibilidade de prática, para lidar com os afetos das pessoas, para lidar com a emoção das pessoas, para interferir no social, para fazer isso de forma intersetorial com a escola. Os ingleses têm essa tradição dos anos 60, 70. Houve um médico lá, chamado Barnes, que diagnosticou os médicos generalistas ingleses que têm dificuldade de incorporar o subjetivo. Na época, pegou o referencial da psicanálise. Não dá para a gente ficar só com o comportamentalismo hoje em dia. Nós temos pedagogia, nós temos Paulo Freire, nós temos construtivismo, nós temos a experiência do Bar. Então, o outro desafio é dar formação, mais a educação. Como é que nós vamos trabalhar dessa forma? Tem um monte de papelinho, eu estou muito perdendo esse papelinho. E tem algumas coisas, gente, que são mais simples, que não custam tanto dinheiro, que a gente pode avançar. Vou falar de coisas mais pragmáticas do tempo que me resta, mais objetivas. A gente, o SUS, chama-se sistema, a gente fala muito em rede, mas, todavia, contudo, porém, entretanto, a nossa integração é baixa. Tanto Armstrong quanto a Arna nos disseram da necessidade de integrar a atenção básica, as equipes de atenção básica, os médicos, os enfermeiros, aos outros serviços de saúde, à rede. O grau de rede que nós temos no Brasil é muito pequeno. Os hospitais do SUS, municipais, estaduais, universitários, não estão em rede. Vou repetir. Não estão em rede. Não é só os CAPs que são ET. os CAPs são menos ET, estão no território com a gente. Os hospitais estão, inclusive os municipais, os estaduais e os conveniados, essas casas filiotrópicas também trabalham com o SUS, nem se fala. Ambulatórios, policlínicas, serviços de especialidades, têm baixo grau de integração com o SUS. Por quê? Por quê que nós não... E aí o papel do Ministério da Saúde é grande, da Secretaria Estaduais, por que nós não criamos normas, regras? Sei que norma não resolve tudo, mas de vez em quando é importante quando as coisas estão caindo, estão podras, dizendo que a atenção básica, onde tiver, na capacidade de cobertura que tiver, faz coordenação nos casos. Que a atenção básica tem poder para botar um paciente na saúde mental, se disser que tem transtorno grave, tipo 1, de realidade 1, que a atenção básica tem o poder e autoridade para suspeitor de câncer para botar no oncologista ou na ressonância onde for, em 24 horas, em 48 horas, nós temos que fazer isso. Porque se cria um ciclo vicioso, não dá para fazer isso porque o programa não está completamente instalado, não tem problema de qualidade e a cultura da população nós temos que respeitar. Isso aí é um ciclo vicioso. Como é que nós vamos sair dessa cultura da população? Então, eu defendo, eu defendo, ontem o ministro disse que norma não resolve. Como é que nós vamos coordenar a atenção a partir de 70% dos prédios que a vigilância sanitária teria que fechar se a gente fosse rigoroso? Esse diagnóstico é oficial. 70% das nossas instalações usando as normas sanitárias brasileiras para serviços de saúde, a gente teria que fechar. começamos com isso. Tem gente, tem equipe de saúde, nós temos que estar guarda laboratorial, temos que estar guarda de medicamentos. Agora, o Euvestre falou, se a gente fosse fazer o PIMAC, a variação de resultados com os hospitais, nós não conseguiríamos. Há uma existência política dos hospitais, isso é político, o conflito é político, não é financeiro. Então, o que eu estou propondo é o seguinte, vamos definir que as equipes de saúde da família, da atenção básica, que tem suas famílias inscritas, que estão no território, etc., tem uma relação estável de coordenação de caso com protocolos de acesso feitos em cogestão, cuidado com o termo da atenção primária como centro. Eu defendo a cogestão. Não há que ser contra o especialista, como não há que ser contra a avaliação do resultado. O problema é como lidar com o especialista, em que dimensão, com os hospitais. Eu aposto que a estratégia de saúde da família brasileira tem maturidade para fazer coordenação de caso, tem maturidade para pactuar com as santas casas, com os hospitais municipais, com a mediação das secretarias estaduais que tem que pôr a cara e bancar cinco, tem cinco minutos, faltam só 18 problemas. Está falando demais, né? Mas, enfim, então eu proponho que a gente avance nesse sentido. Outra coisa é o seguinte, é como os especialistas, é como a Valéria, tem... a rede, a rede, na tradição do informe Dawson, na tradição dos sistemas europeus, ela é uma rede integral, compreensiva, de base regional, macro-regional. as estratégias que a gente chamava de programa de saúde, de linha de cuidados, de reino de temática, são complementares. a estruturação do SUS, os colegiados, o planejamento, a distribuição de vagas de cada região, precisa ser feito de forma de congestão, com a participação dos hospitais, de adaptação primária, da saúde mental, da vigilância à saúde, da saúde coletiva, e daí saíram uma série de prioridades. Nesse sentido, essa ambiguidade da nossa política, tem algumas políticas, tem alguns direitos, que a gente precisa ter cuidado. Uma delas, uma é essa coisa da gente investir mais em rede temática, em programa, em linha de cuidado, do que na integração regional. Porque os hospitais não vêm, são difíceis, mas vêm. Vêm porque quem paga somos nós. Então, eu estou defendendo isso. Nessa mesma crítica, as UPAs, unidades de pronto atendimento. Se tivesse, como eu houvesse falou, se a estratégia das UPAs fosse uma estratégia da rede de urgência e emergência, para a noite, como disse o Armstrong, no fim de semana, para complementar a saúde da família, está perfeito. Mas não é. A estratégia de unidade de pronto atendimento foi uma estratégia demagógica, perversa, inventada, por prefeito e demagógica, para não fazer atenção primária, que é muito caro, que é horizontal, que dá vínculo, que interfere na consciência sanitária, foi inventado no Osasco, do Arulhos, Cidade de São Paulo, etc, etc. Não vamos usar? Vamos. Agora, Marcos Drummond, grande epidemiologista de São Paulo, em 2011, fez um estudo da atenção, do atendimento médico primário, de atenção primária em São Paulo. 70% em 2011 foram feitas pelas UPAs, sem prontuário, sem horizontalidade, sem coordenação de casos, sem abordagem integral, com o dobro de exames da mesma consulta feita na atenção básica de São Paulo. E com uma medicalização 30%, 40% maior, não com qualidade menor. No Rio de Janeiro, que passaram um dado antes aqui, que 70%, 80% dos atendimentos das UPAs do Rio de Janeiro são chamadas, entre aspas, azuis, atendimento básico, atendimento primário. Então, na verdade, há uma concorrência, eu vi Recife, Recife esticou a atenção básica da estratégia de São Paulo para 70%, 80% da população. A Secretaria Municipal chegava, uma região lá, cobriu 80%, veio a Secretaria Estadual com financiamento do Ministério e mete uma UPA no meio disso. E começam a fazer um monte de exames, dar um monte de remédio, etc. Ou seja, então, esse ciclo vicioso, essa falta de cultura, nós temos que discutir esse negócio das UPAs. É rede de urgência ou é uma alternativa demagógica e convencedora para a atenção básica? Outro ponto que eu queria comentar para vocês, que não custa dinheiro, o ministro Padilha falou dele ontem, que é o seguinte, a estratégia de saúde da família aqui teve uma influência positiva, até porque queria, tinha uma visão ampliada, que a saúde é um problema complexo, nós misturamos muito clínica com saúde coletiva, misturou a tradição da europeia, brasileira, de atenção básica, de saúde comunitária, com saúde coletiva, para o bem e para o mal. Um dos maus foi isso, que a saúde coletiva é muito controladora, é muito esquadrinhadora da população. então, o Estado brasileiro não pode mais, se a gente quer legitimar a estratégia de saúde da família, dizer para mim, para cada um de vocês, quem é o enfermeiro de família, quem é o médico de família de vocês. Nós temos que ampliar as possibilidades de escolha, preservando outro conceito de território, compatibilizando o tema da promoção à saúde, da saúde coletiva, que precisa muito dessa noção do território democrático, com a clínica, que precisa de vínculo, de construção, de afeto, de interesse, de demanda, desde o começo, entre usuários e profissionais. Nós podemos fazer isso por cidade, por distrito de saúde, nós podemos fazer isso de várias formas. Nessa mesma linha, a casa dos outros é a casa dos outros, inclusive para a equipe de saúde da família, inclusive para a gente de saúde comunitária. Só pode entrar se a família deixar. Tem que pedir autorização. Tem que pedir licença. A mesma coisa da escola, tem que pedir licença, tem que pedir autorização, tem que conversar com os professores, tem que combinar como vai fazer. Então, repensar essa relação com os usuários. Outra coisa, pessoal, o Canadá e a Inglaterra estão perguntando, a gente inventou no Brasil aqui esse negócio do apoio matricial, o núcleo de apoio à saúde da família, que é uma ampliação flexível, integrativa, dinâmica, da equipe de saúde da família. Como incorporar assistente social, psicólogo, etc, etc. Tempo esgotado, acabou. Acabou, é só isso. Eu queria lembrar para vocês que, por um lado, o NASP é uma grande criação, a prova, etc, etc. Só que a ideia do apoio matricial é para toda a rede de referência e contra a referência. Vocês têm que fazer isso com o antropedista, com o zanatologista, com os ambulatórios dos hospitais. Essa lógica do apoio é uma lógica de personalização, de corte e restrão dos protocolos, dos critérios de acesso entre generalistas, entre saúde da família e saúde mental e reabilitação física. Nós temos que lutar para não ficar restrito ao NASP. Política de pessoal não vai dar tempo de falar e não vai dar tempo de falar de finançamento. A maior ambiguidade de que o SUS, a maior ambiguidade de que... É até uma coxinha no... Tem que respeitar a norma, acabou o meu tempo. Só quero falar o seguinte, uma das ambiguidades se nós queremos o SUS ou não queremos é que até hoje nós estamos com 3,5% do produto interno bruto investido no SUS. Tem que passar para 7. Eu queria fazer uma proposta para vocês. A exemplo da área de saúde mental, a exemplo da área de saúde coletiva, eu perguntei para o Eduardo, para os organizadores, esse seminário que é uma grande coisa, que é um grande encontro, mas é uma organização governamental. Vocês têm a associação dos médicos de família e comunidade? Eu acho que a gente devia criar um movimento em defesa da atenção básica e fazer os nossos congressos. E Fortaleza houve um congresso de saúde mental, agora tinha 4 mil trabalhadores usuários de saúde mental. Nós temos que fazer um movimento e organizar grandes congressos massivos, porque boa parte dessas diretrizes, sem uma pressão muito grande da sociedade e sem uma pressão muito grande de nós, dos trabalhadores, sem uma comunicação, sem uma luta cultural, política, com a sociedade para romper esse ciclo vicioso e fazer pressão sobre os governos para que a atenção básica seja a principal estratégia do SUS, com salário, com carreira, em relação ao pessoal o seguinte, as prefeituras não vão resolver o político de pessoal sozinho. Eu defendo ter carreira do SUS nacional, dentro da carreira do SUS, carreira da atenção básica, com concursos estaduais e de gestão local. com os compartilhados de aposentadoria do município, do Estado e da União, esse negócio do Ministério, das Secretarias de Estudar, ficar olhando as secretarias e ficar brigando em quase todo o Brasil, sem pensar uma nova política de pessoal, esgotou, esgotou. A minha sensação é que o SUS está igual o jogo do Brasil com a Grécia, você viu? 3x0, Marcão, estratégia de saúde da saúde do SUS, estratégia de saúde da família, criando o SUS, anos 90, secretário era tudo sanitarista, blá, 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 dois mil. Fiz de dois mil, um gol contra, setor privado começa a crescer, os gestores começam a ser mais na lógica político-partidária, ficado pelas corporações privadas, do que está 3x3, não está 3x2, na minha opinião, está 3x3. Essa batalha está em jogo, e não adianta ficar cobrando só do governo. O governo tem muito mais constrangimento do que a Associação dos Médicos de Família, do que nós, equipe, do que nós, professores, universidade. Vocês viram como eu estou falando mais de verdade? Eu posso falar muito mais bobagem, estou representando a mim mesmo, e ao movimento sanitário. Então, vamos na luta! Obrigado!